No começo desse ano, eu postei aqui no canal um vídeo mostrando o porquê do CS Cersei, em alguns detalhes, ser muito melhor que o CS GO. E quando eu digo muito melhor, eu quero dizer muito mais próximo da realidade. Eu vou dar um pequeno exemplo. No CS Cersei, o extintor do mapa da Nuk, quando você atirava, ele começava a vazar. E uma fumaça branca começava a ser expelida pelo extintor. Já no CS GO, o mesmo extintor no mapa da Nuk, quando você atira, não acontece nada. E é óbvio que isso foi feito para que o CS GO fosse mais otimizado. Mesmo assim, vários outros detalhes deixavam o CS Cersei um pouco mais realista, ou então muito mais realista que o CS GO. Porém, rapaziada, hoje iremos descobrir alguns detalhes super interessantes do CS 1.6, que muitos não foram replicados no CS GO por N motivos. E ó, tem uma paradinha aqui bizarra, assim, desnecessária, eu diria. Eu não joguei CS 1.6, então tem muita coisa aqui que eu não lembrava, né? Ou melhor, não conhecia, não sabia. Se você jogou o CS 1.6 nos comentários, eu quero que você me conte o que você sabia, o que você lembrava, o que você não lembrava e agora lembrou. E se você nunca jogou o CS 1.6, assim como eu, comenta aí no tela. O melhor site para você ganhar skins abrindo caixas de CS GO é o CSGO.net. O mais confiável, seguro e com as melhores probabilidades do mercado. Na hora de depositar, utilize o cupom COPA, ganhe 40% de bônus e participe do sorteio especial skins da seleção brasileira. Só skin amarela, verde, azul e só skin cara. CSGO.net, link do site e do formulário para quem usar o cupom participar do sorteio na descrição. Insane.gg, o melhor site para você dar um upgrade em suas skins e multiplicar o valor do seu inventário. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHOVON337 que ganhe 100% de bônus, ou seja, dobra o que você depositar. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Insane.gg, acesse agora. O Rihanna tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHOVON337. Mais um vídeo da série DOG REACT. Que há muito tempo não é uma série, né? Foi uma série lá em 2019, com um nome intro, né? Agora é só um quadro aqui no canal. Mas enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vou pedir além do like, é óbvio. Dicas de vídeos que eu possa reagir. Então comenta aí sobre algum vídeo que você gostaria que eu reagisse aqui no canal. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. E eu tenho o sonho de bater um número de inscritos. Então se inscreva aí, falta pouco. Venha fazer parte da família sem nome. Família top. Então vamos lá, rapaziada. Detalhes interessantes no CS 1.6, vídeo do canal HSTOP. É um canal bringo que eu admiro muito. Eu vou deixar o link do canal aí na descrição. Vamos lá. CS Underline State. Esse é o mapa, tá? Não o jogo. Tinha como tocar a campanha no mapa aqui. Olha só, vagabundo! Abre essa merda! E aí, aconteceu alguma coisa? Calma, irmão. Não é assim que fala. Caraca, velho. Que bizarro, mano. Nossa, olha que louco. Tipo, do lado de fora da casa, se você apertasse provavelmente E, né? Que é o botão de interação na caixa de luz. Você conseguia desligar e apagar a luz de quem estivesse ali dentro da casa, mano. Apaga a luz. Apaga... CS State é o nome do mapa. Eu nunca nem ouvi falar desse mapa. E, ó, no Militia, esse eu já ouviu falar, a mesma coisa. Você conseguia abaixar a alavanca e apagar a luz ali do esgoto. Ó, no Militia também. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Mano, que loucura. Nossa, que louco, mano. Nossa, bizarro demais. Bizarro demais. O CS Assault, pra quem não entendeu, ele apertava ali na janela. E tinha a visão da janela, do lado de fora. Muito louco, muito louco. Ó. Cara, dentro do caminhão ele tinha acesso a câmeras dentro do mapa. Que... Mano. Não é preciso isso. E se quebrava, a antena não funcionava mais. Não é possível, mano. Mano, que loucura, cara. Ó. Todos os monitores ali. Davam acesso a câmera de algum lugar. Mano, que loucura, cara. Ó, tá ali no banheiro. Aí é desnecessário. Aí é... Aí é desnecessário. É nojento. Não. Não, aí não precisa disso. Só falta dar descarga e sumiu o bagulho. Que isso? É um cocô explosivo? Não. Aí não fez nem sentido. O cara explodiu o cocô. Inacreditável isso. Inacreditável. Mano, eu vou fazer uma parada. Eu vou baixar esses mapas. O State, o Militia, o Assault. Vou baixar no CSGO. Só pra ver se existe essas interações. Ou se foi algo exclusivo do 1.6. Fiquei realmente muito curioso agora. Esses mapas não existem mais no CS de maneira oficial. Óbvio. Mas a gente pesquisa aqui. Na oficina. O CS e o Art State. Eu vou pegar esse com a maior avaliação. Militia. Esse é o Militia. Assault. Então, ó. Eu estou aqui no State. Não tem nem caixa de luz, mano. Pra ser sincero. A campanha funciona. Legal. Bacana. Procurando a caixa de luz, mano. Será que tem que subir aqui? Aqui é pra ter acesso a um... Caraca, que louco. Nossa, as luzes estão acessas. Porém, rapaziada. Eu não encontrei aqui nenhum... É. Nenhuma caixa de luz. E a privada aqui também não... Não tem nada de... De errado. Agora aqui no Militia. Versão antiga mesmo. Do CS 1.6. Pelo que eu me lembro, ele desceu aqui. Tá bem escuro. Mas em algum lugar tinha uma caixa... Uma caixa de luz na malavanca pra... Você interagir, acender ou apagar a luz. Enfim. Vamos sentir o encontro aqui. Muito bagulho, hein. Ó. Aqui tem umas câmeras. Caraca... Mano. Mano. DJ. Toma, Lu. Nossa, que maluquice, velho. Pô, a vó tá vacilando em colocar umas paradas dessas no CSGO. Tô vacilando muito. Só não consegui encontrar nenhuma caixa de luz ou alavanca também. Ah, olha aqui o caminhão. O caminhão não funciona. A sala de TV funciona. Esse caminhão... Mesmo assim... Irado. Aqui no assalte... Não consigo ter interação nenhuma. Sai aqui e achar o caminhão. Não, não encontro caminhão nenhum aqui. Juro. Nenhum. O CSGO é meio limitado. Enfim, vamos ver aqui o que tem de legal. Além do cocô explosivo. Então, ó. No CS Italy. Que esse mapa existe no CSGO. Versão atualizada. Tem como você quebrar ali o... O que que é isso? Ave Maria do... Você conseguia quebrar um item do cenário. Ah, eu acho... Eu acho que é a graça. São dois médicos que fazem parte do cenário. Você consegue, enfim, matá-los. Ó, CS e Sied. Mano. Esse mapa, o Cied. Eu sei que tem uma versão dele no CSGO. É um dos mapas mais bonitos. Eu, inclusive, uso muito esse mapa pra gravar takes, né? De skins. Mas eu sei que não tem esse elevador. E caso tenha, não funcione. Ó, Office. Office também existe no jogo. Você aperta ali o botão. E abre a garagem. Office, inclusive, tá no competitivo. Conseguimos jogar. Aí é o CSGO. Counter-Strike Global Offensive. Isso é real? Vamos descobrir agora, velho. Caraca, tem mesmo, mano. Não tem como fechar? Só abre? Só? Só faz quando acaba o round? É. Do que eu percebi é isso. Mano, não sabia disso. Realmente não sabia. Gravei um vídeo jogando Office. Faz uns dois meses e eu não tava ligado. Enfim. The Prod. Quando você tenta abrir, faz um brulho como se fosse de acesso negado. Mas, se você tenta pelo computador, vai. Legal. Bacana. Interessante. Olha que legal. Olha que bacana. The Survivor. Ixi. Nossa, que irado. Nossa, tá pra quebrar todo o gelo, mano. Ó, o mesmo mapa ainda. O The Survivor. Caraca, mano. Que bizarro. Eu sei que, mano, é chatão ficar pausando o vídeo. Mas é que esse mapa, The Survivor, eu já vi algo parecido no CSGO. Custa nada testar, né, rapaziada? Só por curiosidade. Nossa. Susto. Sai daqui, caralho. Caraca, ó. Ué. Caraca, que irado, mano. E a ponte quebra também? Não. Mas o gelo quebra. Nossa, irado. Continuando aqui, ó. Mapa The Tarn. Esfaquei a porta. Ué. Não entendi nada. Nossa, mano. Que loucura, cara. Os caças passam. Explodem ali em uma parte da casa. Ok, mas o que tem a ver com ele ter dado uma facada na porta? Tem que dar uma facada na porta e subir naquela posição para os caças passarem? Não. Mas irado. Uma baita de uma... Não referência, né? Mas, enfim. Uma interação. Mapa The Tarn também? Mapa The Tarn é só o barulho. Sai. Assustador. Céss. Bacalhei. Cachorro latino. Buzina tocando. Cenário bem assustador, mano. Gato Miano. Céss. Ai, 747. Caraca. Que irado. uma que se passa dentro de um 747? Não, o bagulho tá ficando assustador. Calma aí, meu irmão. CS 1.6 tava mais pra um CS... Ó, Vertigo. Ah, isso acontece no CS GO. Office. Aí não, né? Pô, e que merda? A parede é desopor, e que que... Furão? CS Underline Storm. Dá pra pegar essa AK, será? E planta a bomba. Se afasta, a bomba vai explodir. Vai jogar AK? Mentira, que vai dar pra pegar AK. Deu pra pegar AK. Meu pai amado. Não é possível isso, ou seja, dá pra você começar um round de CT jogando de AK. Sem necessariamente ter matado um TR que tinha um AK. Mano, bizarro, ó. Parabéns. Nossa, que loucura. Só uma dúvida que ficou aqui. Por acaso ele quis dizer que o mapa CS Underline 747, que provavelmente se passa dentro de... né, um 747. Boeing 747 é Boeing Warbus. Ele quis dizer que esse 747 é o mesmo avião aqui acidentado no mapa Survivor? Pizarro. Mas é muito louco, assim. Exceto o cocô, que a gente deixa de lado. Todas as outras curiosidades sensacionais. Eu não sabia de nada, porque eu não joguei CS 1.6. Umas coisas aqui. Boeing poderia voltar, né, a aplicar no CS Go. Bacana. Curti. Comenta aí o que você sabia, o que você não sabia, o que você vivenciou, o que você não vivenciou. O que você sabia, mas não lembrava, porém agora lembra. Comenta aí. Quero saber, né, de vocês. Quanto começaram nesse mundo de CS. Eu comecei em novembro de 2016. Então não faz muito tempo. Mas ao mesmo tempo faz, né. 6 anos praticamente, enfim. Galera, só lembrando. Aqui no canal do Acosta 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado ao CS Go, esse é o canal perfeito pra você, ó. Se inscreva aí embaixo, deixa o like. E passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Alvo ficou ali por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Acosta 1337. Falou!